Coisas que eu parei de fazer no meu cabelo. Se eu fosse você, eu também pararia. Primeiro foi ficar olhando os produtos só pelo preço e não pela qualidade deles. Olá, meninos e meninas! Vamos hoje reagir ao vídeo de coisas que eu parei de fazer no meu cabelo e indicaria também que as outras pessoas parassem. Eu vi esse vídeo no TikTok, gente, da influencer Jamile, gente. Inclusive, vamos colocar aqui lá no cantinho pra vocês verem. Antes de assistirem o vídeo oficial. E eu tava assistindo o vídeo dela, gostei e pensei assim. Além de reagir aos pontos dela, vamos ver os comentários. Coisas que paramos de fazer no nosso cabelo cacheado. E indicaríamos que as pessoas também parassem. Cada um faz o que quer, mas você entendeu, né? Dá uma dica de tipo, para, porque eu tenho bons motivos pra isso. Então, se você tá interessado nesse conteúdo, não esquece de se inscrever, apertar o sininho. Dar uma força aqui no canal. Gente, eu chego perto, fico gigante aqui na câmera. O que acontece? O que que tá acontecendo? Socorro! Estamos na semana da Black Friday e eu tenho um super cupom de desconto com a Apse, gente. Link aqui na descrição. Não perde oportunidade, gente. Entra no site da Apse. Usa meu cupom de desconto NICOLE, que tá aqui na tela. Escolhe qualquer produto. Aproveita que eles estão com Black Friday. E o seu cupom acumula, gente. Então, tem desconto de Black. Usando meu cupom, vai acumular com os descontos. Não perde oportunidade, gente. Cupom de desconto, mais promoções de Black Friday no site da Apse. Você que nunca usou o Apse, aproveita pra experimentar com desconto e cupom. E você que já usou, já gostou, não perde essa oportunidade. Galera, inclusive, eu finalizei meu cabelo ontem, tô no meu Day After. E eu usei um creme deles que eu nunca tinha usado, que é o Crespo Mais Power. Que é o novo lançamento deles. Crespo Mais Power. E eles lançaram e eu nunca tinha usado ainda mais um creme de Crespo. Gente, altíssima definição. Meu Day After tá com muita definição. Então, não esquece de ir no link que tá aqui na descrição. Entrar no site da Apse e montar seu carrinho e usar meu cupom NICOLE. Não perde essa oportunidade, gente. Vamos começar aqui com o vídeo da Jamile. Coisas que eu parei de fazer no meu cabelo, hein. Se eu fosse você, eu também pararia. Primeiro foi ficar olhando os produtos só pelo preço e não pela qualidade deles. Porque assim, gente, vamos combinar. O produto, ele não precisa ser o mais caro pra ser o melhor. Mas não necessariamente ele vai ser bom se ele for o mais barato. Não faz nada que dói no bolso aqui, tipo... Se você ficar comprando os produtos mais baratos, seu cabelo raramente vai servir, entendeu? Eu sei que tem toda aquela guerra de, tipo... Ah, é porque eu uso produto barato. Meu cabelo dá super bem. Ok. Você pode até se dar super bem, hein. E que sorte. Porém, a maioria dos cabelos não vão se dar bem com produtos baratinhos. Então, você não pode usar. Mas se você só usar esses produtos e não intercalar com produtos bons, produtos de qualidade, seu cabelo não vai ficar bonito como você quer. Antes dela ir pro segundo motivo, vamos comentar sobre esse primeiro. Não focar nos preços dos produtos por serem mais baratos, mas sim na qualidade. Vou falar pra vocês que, de longe, eu não vivo esses extremos. Eu não fico pegando creme caro, porque ele é caro e porque ele tem composições melhores e tudo. Eu não pego só por isso. E não fico pegando creme verdadeiramente caro. Mas também, não fico focando no creme ultra barato. Ultra. Cinco reais. Dois reais. Não fico focando no creme ultra barato. Eu digo pra vocês que eu me considero uma pessoa que usa o meio termo. Eu costumo usar aquelas marcas menores. Eu até, às vezes, vou na farmácia, compro um Seda, compro um Colene, que são marcas muito mais comerciais. Seda não é tão barato. Mas ele entra ali com uma marca bem acessível. Colene já é bem baratinho e é maravilhoso. Deixa o cabelo lindo, gente. Eu digo pra vocês que eu fico ali no meio termo. Não é nem um creme muito caro, mas também não é um creme ultra barato. E tem uma composição bacana. A Apse, que eu tô usando hoje, que eu dei o exemplo pra vocês. A gente sempre fala da Apse aqui. Que eu acho que é um produto que não é muito caro, mas também não é muito barato. E tem composições que eu gosto. O E-D-Care. O pessoal trata o E-D-Care como produtos muito caros. Se você vai comprar linha completa, é caro. Mas se você vai comprar um finalizador, uma máscara, não é caro. É ali na faixa de 30, 40 reais. Talvez 50, algum produto. Enfim. Mas um produto a gente consegue ter um tratamento e um finalizador. A gente consegue ter tranquilamente. É que às vezes você quer pegar uma linha completa ou não sai 300 reais, né? Mas o produto a gente consegue ter. Então o E-D-Care eu acho interessante. Eu acho interessante a marca Heyu. Eu acho interessante. A Bela. Então são marcas menores. Algumas menos conhecidas. Gosto muito de Lola. E Lola sempre foi tido como um produto caro. Sempre foi tido. Mas se você quer, como eu disse pra vocês, ter um, dois produtos, é possível. É possível você ter uma máscara e ter ali um finalizador da Lola. Mas como eu disse, se você quer ter tudo da Lola, talvez fique um pouco mais caro. E, então, pra mim, essas marcas são bem interessantes. Aí você fala pra mim, mas Nicole, se Lola é uma marca com preço médio, o que que é caro pra você? Caro pra mim, gente, eu acho que é Loyel. Lovel. Loyel. Que eu comprei uma vez um creme de penteal 80 reais. Pra mim, caro. Sabe o que que é caro? Canoa. Eu já usei Canoa. Indiquei Canoa, que é muito bom. Mas Canoa, se eu não me engano, é um creme de 300 gramas. 300. Dá nada pro nosso cabelo, praticamente. É bem pouquinho. E ela ali é uns 80, 70 reais. Então, pra mim, uma marca de 60, 70, 80 reais em um potinho, é caro. É caro. Agora, se eu pago 50 em 500 gramas, normalmente 500 gramas dura muito no meu cabelo. Então, eu tô pagando ali uma média. Eu não vou ficar comprando todo mês. Cês entendem? Eu consigo usar esse creme em dois meses. Ou seja, ficou, na verdade, em 30, 35, 25, 25, 25 reais. 25, 25. Porque aí foram dois meses, cês entenderam? Mas dá pra pegar um C de economizar mais ainda. A questão é a composição. Principalmente quando a gente tá falando de máscara de tratamento. Então, essa moça, ela deve tá falando ali de máscara de tratamento. A gente tenta economizar em tratamentos. Ficar comprando máscaras bem baratinhas. E, às vezes, isso não é muito legal. Às vezes, é legal uma marca que tenha composições melhores pra um tratamento mais potente. Tô falando de tratamento, não de finalização. Então, eu nunca fui, também, ficar focando nos ultra baratos. Entendeu? Hoje em dia, eu faço resenha da Scala. Scala é baratinho. Eu uso muito Scala como condicionador. Eu uso muito Scala como condicionador, gente. Eu finalizo na frente de vocês pra fazer a resenha. Mas pra finalizar mesmo, é uma vez ou outra. Eu uso mais no banho. Agora, me conta, vocês focam em cremes baratinhos? Qual é a sua marca favorita baratinha? Se você foca nisso. Me conta o que eu quero saber. Olhando os comentários, de caro o pessoal já fala sobre isso, gente. Pior que, realmente, os produtos mais caros são melhores. Tive um choque quando saí de Scala para o Weed Care. Então, pra mim, o Weed Care não é ultra caro. Mas, se você for comparar a máscara de tratamento da Weed Care com você usar um potão da Scala no banho pra hidratar, é chocante. É chocante. É uma máscara mais densa, um desmaiar do cabelo mais forte. Realmente, você fica chocada. Agora, como finalização, vai de cabelo pra cabelo. Tem meninas que preferiram o Weed Care. Tem meninas que preferiram Scala pra finalizar. Me conta vocês. Segundo ponto. Uma coisa que eu dava muito de dica era passar creme no cabelo com ele úmido. Sem muita água, sabe? Não passar muita água. Mas, hoje em dia, eu parei com isso. Porque o resultado do meu cabelo umedecendo bastante ele, deixando ele bem molhadinho. É outro. Ele não precisa estar extremamente ensopado. É se ele tiver com esse barulhinho aqui, ó. Se é finalizar com muita água, com pouca água. Ela antes finalizava com bem pouca água. E agora, ela precisa de um pouco mais. Eu também era assim. Se vocês virem meus primeiros vídeos, eu não finalizava com muita água, gente. Meu cabelo tava quase secando. E eu ia lá e passava o creme. O problema disso é que você vai precisar usar muito mais creme. Não só pra umidificar agora seu cabelo que está quase seco. Mas também pra finalizar. Ou seja, você acaba usando mais creme. Certo? Pra no final, o cabelo ficar muitas vezes com aspecto pesado. Um aspecto pesadão. Entendeu? Agora, tem uma parte boa nisso. Nhi, eu prefiro finalizar com pouca água. Existe algo bom nisso? Existe, gente. Normalmente, o creme, ele vai quase que puro pro seu cabelo. Ele não se mistura com a água. Tudo aquilo que a gente mistura com um pouco de água, que se une com a água, fica mais leve. Então, vamos lá. Você tá fazendo uma sopa. Aí você bota mais água. O que que acontece com a sopa? Normalmente, você precisa colocar até mais sal, mais tempero. Por quê? Agô. Deixa um pouco mais aguado. Depende da quantidade, mas vocês entenderam. O creme é a mesma coisa. Se eu finalizo o meu cabelo com muita água, quase que pingando, o creme se mistura com a água e dá um efeito mais leve. E aí você quer uma super definição. Encharcando o cabelo de água, deixando o cabelo pingando. Tem menina que finaliza no banho. Cabelo pingando de água. A água se une com o creme, deixando o creme com um resultado mais leve, com uma potência mais leve. Aí não adianta você querer ultra definição. Ó, ah Nicole, eu tô ficando com frizz. A união da água com o creme, ele não tá tendo uma potência 100%. Então qual é o ideal, Nicole? O ideal é o seu cabelo que vai dizer. Tem menina que dá muito certo com muita água e muito certo com pouca água. Mas normalmente, igual a que a Jamile, eu também cheguei a essa conclusão. É um meio termo, gente. O cabelo tem que estar úmido, mas não pingando. Mas ele tem que estar úmido. Facilita o escorregar do creme. Facilita pra não se usar muito creme e gastar muito. Mas não chegamos ao ponto de pingar de água. Porque senão vai atrapalhar a ação dele, a ação do creme. Vocês entenderam? Então me conta aqui como é que é a experiência de vocês. Se vocês precisam finalizar com muita água ou com pouca água. Vamos agora pro terceiro ponto. Por último e muito importante, parei de ficar usando difusor no cabelo. Comecei a deixar meu cabelo secar naturalmente, do jeitinho que ele quiser secar. Porque o resultado é totalmente outro. Meu cabelo ficava muito feinho com difusor. Hoje em dia, é quase 0% a frequência que eu uso. Porque meu cabelo secando naturalmente fica muito mais lindo. Tem que contar que eu não vou estar usando fonte de calor o tempo inteiro no meu cabelo. Então assim, evitem ou parem de usar. Foi isso, Bécio. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2. Difusor. Parar de usar difusor. Porque ela tava usando muito difusor pra secar mais rápido. E percebia que o resultado do cabelo ficava diferente. Não dá pra negar, gente. Difusor muda o resultado da finalização. Difusor muda, gente. Ele não deixa o mesmo resultado. Então vamos dizer assim, Nicole, eu não gosto de volume. Eu gosto que meu cabelo fique bem reto. E depois eu vou atiçando o volume nas pontas. Eu não gosto de volume na raiz. O difusor não quer nem saber. Se você passa difusor, ele deixa volumão na raiz. Volumão nas pontas. Ele... O ar quente sobe o cabelo. E... Então, a finalização que você quer, nem sempre o difusor permite. Algumas meninas dão certo, outras não. Eu não fico usando difusor, gente. Não fico ontem, por exemplo, finalizei o cabelo. Deixei secar naturalmente. Mas não dá pra negar. Às vezes, principalmente no frio, fica uma situação insuportável, gente. É uma situação em que você finaliza o cabelo, o cabelo não seca. Sabe? Você finalizou, o cabelo não seca. Ele não seca. E se ficar naquela briga? Tá anoitecendo e seu cabelo ainda não secou? Ele ainda tá com aspecto úmido por dentro? Aí você olha e diz assim, ó... No inverno, eu vou usar um pouco de difusor pra acelerar a secagem. Não significa que você tem que usar 100%, mas usar um pouco pra acelerar. E aí você vai ali decidindo o que você vai fazendo com o seu cabelo, entendeu? Pra conseguir manusear. Mas eu manero no difusor. Quando tá verão, primavera, eu deixo secar. Quando tá inverno, às vezes eu dou uma adiantada com ele. E quando eu olho aqui os comentários do vídeo da Gemili, gente, o pessoal quase que nem prestou atenção nos outros pontos. Todo mundo focou no fato dela falar que não vale a pena comprar creme baratinho todas as vezes. Por quê? Porque existe uma briga muito grande entre as cacheadas de creme barato versus creme caro. Meninas que compraram cremes linhas muito caras não tiveram resultado. Meninas que ficaram no baratinho não tiveram resultado. Aí trocou, teve e entrou numa guerra. Mas de qualquer forma, tudo depende da necessidade do seu cabelo. Nicole, eu usei L'Oreal profissional, não deu certo. Não significa que a marca não funcione. Significa que o seu cabelo não estava precisando daquilo naquele momento. Então tudo depende da necessidade do nosso cabelo. Principalmente no tratamento. Não é nem na finalização, é no tratamento. Então aí vai de opinião pra opinião. Eu costumo ficar sempre no meio termo. Na verdade, todas as opções que ela deu, eu fico no meio termo. Eu uso um pouco de difusor, um pouco de água e marcas com preço mediano. Mediano assim, né? É um pouco caro. Mas me conta aqui, gente. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham do que a Jamile falou, das indicações, coisas que ela parou de fazer no cabelo dela. Me conta o que eu quero saber nos comentários. Não esqueçam de se inscrever e apertar o sininho. E galera, site da Apsi aqui embaixo com meu cupom de desconto última semana Black Friday. Acumular meu cupom com os descontos deles. Não perde oportunidade. Obrigado por terem assistido e beijo. Acessórios anti-friz, toucas de cetim, duplo cetim com regulador, toalhas de malha, toalhas de microfibra, fronhas de cetim. Tudo isso na loja Niali, www.niali.com.br. Perfumaria especializada em acessórios anti-friz.